Fala aí, tudo tranquilo? Apesar da regulamentação federal a favor dos aplicativos, ainda existem prefeituras querendo acabar com a Uber, querendo acabar com o transporte por aplicativo. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você um pouco do que anda acontecendo em algumas cidades do Brasil e da importância de ficarmos alerta, de você e o motorista ficar atento ao que está acontecendo na sua cidade, sob pena, sob risco de ser prejudicado, de acabar até sem o seu trabalho. E no final vou te fazer um apelo, vou te fazer um pedido, que é do seu total interesse, então assista esse vídeo aqui até o final. E para sempre ficar ligado aí nas últimas dicas e novidades do canal, te convido a clicar aqui embaixo em inscrever-se no sininho e clicar no like. Clicando em inscrever-se no sininho e no like, sempre que eu postar um vídeo novo você recebe aquele alerta no seu celular. E também te convido a me seguir nas redes sociais, vai ter aqui embaixo o meu Facebook e o meu Instagram, dá uma olhada lá, dá uma curtida, segue, pois eu sempre também posto alguma dica, alguma novidade, alguma notícia nesses outros canais. Então para você ficar atento a tudo que está acontecendo, se inscreve no canal, curte a minha página no Facebook, e me segue lá no Instagram. Então vamos lá, com a regulamentação federal, ficou claro que o transporte por aplicativo veio para ficar. Por conta disso, alguns motoristas já relaxaram, acharam que agora está tudo certo, está tudo tranquilo, que nada vai acontecer. Lé do engano, se você pensa assim, você está muito enganado. A coisa está apenas começando. De acordo com a nova lei federal, cabe, compete às prefeituras, regulamentar, definir as regras, definir como é que vai funcionar o transporte por aplicativo em cada cidade. Enquanto algumas prefeituras já entenderam que o transporte por aplicativo veio para ficar e começaram a fazer regulamentações boas, que ajudam tanto passageiros como motoristas, como o caso de Porto Alegre que eu cito nesse vídeo aqui, outras prefeituras ainda acham que podem, querem tentar acabar com o Uber, querem acabar com o transporte por aplicativo. E tentam fazer isso por meio de regulamentações ruins, regulamentações que só prejudicam, que só trazem burocracia, que só trazem taxa, imposto, limitação de veículo, limitação de placa, ou seja, só trazem ônus e nenhum bônus, não trazem nada em prol ou a favor do motorista. E digo isso, pois nos últimos tempos, diversos motoristas das mais variadas cidades do Brasil têm me procurado para reclamar de regulamentações ruins que estão aparecendo e que só estão passando, só estão sendo aprovadas por falta de acompanhamento, por falta de pressão dos motoristas, que são os grandes interessados nessa história. Enquanto os nossos concorrentes são organizados, estão lá cobrando, exigindo aos vereadores que a coisa aconteça, que regulamentações saiam, a nossa classe, até por ser um pouco nova, acaba pela falta de organização, deixando a coisa meio solta, deixando a coisa acontecer. Além disso, apesar de ser uma classe nova, eu sei que também temos o desafio de reunir uma classe que é muito heterogênea. Nem todos são motoristas, muitos estão motoristas, por questão de oportunidade, ou falta de oportunidade, por questão de crise, e até por conta disso acabam não ligando muito, ah, tanto fez, tanto faz, se continuar até amanhã ou se acabar hoje, eu não estou nem aí. Se não der certo, eu vou fazer outra coisa. Temos isso na nossa classe. E o que eu venho te fazer aqui hoje é um apelo para que independente de renda única, segunda renda, se é por opção ou por falta dela, que a gente precisa nos unir, que a gente precisa se organizar, sob pena aí de acontecer o que a gente não quer, sob pena de a gente ficar sem o nosso trabalho, sem o nosso dinheiro. E eu sei que independente se você, ah, mas eu não sou motorista, eu estou motorista por enquanto, eu sei que esse dinheiro, se ele acabar amanhã, vai fazer falta. Então fique atento, fique alerta, vamos nos unir, vamos nos organizar. E isso não é só para a prefeitura, isso não é só por conta de regulamentação, isso também vale para a questão das empresas, pois sem força, sem união, a gente fica aí à mercê de empresa, de pseudo liderança, que muito falam e nada fazem. E por isso que eu volto a dizer, é preciso união, é preciso organização, e eu não estou aqui fazer propaganda de nenhuma associação, de nenhum grupo, de ninguém. Eu só estou pedindo que você faça o seguinte, que procure na sua cidade algum grupo, alguma associação, cooperativa, algum movimento, alguém aí que esteja se organizando em prol, a favor da categoria dos motoristas, e que você apoie, que você participe, que você acompanhe, que você esteja presente. Para que você não delegue para os outros a luta pelos seus direitos, para que você não fique deixando aí para os outros tomar as decisões para você. Então faça parte, participe, apoie, pois juntos somos mais fortes. Então valeu aí motorista, conto com o seu engajamento, para brigarmos pelo nosso direito de escolha, para brigarmos pelo nosso trabalho, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo.